Oi pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Ciência. Nessa semana, a nossa convidada é a professora Ivana Beatriz Simônica da Cruz, referência em pesquisas voltadas à gerontologia. Quando eu ingressei como professora aqui em Santa Maria, em 2007, como professora de embriologia no departamento de morfologia, muitas pessoas me perguntaram o que eu queria com embriologia, já que eu era uma especialista, inclusive reconhecida nacional e internacionalmente na área de gerontologia. A questão é que a gerontologia só vai acontecer, o nosso envelhecimento só vai acontecer a partir de um acúmulo de uma série de vivências que nós temos, incluindo as vivências que a gente acaba acumulando lá da barriga da nossa mãe, porque o desenvolvimento é um todo. Então, a partir dessa lógica, os meus estudos, eles têm sido fortemente baseados em interações genéticas e ambientais que podem motivar o nosso envelhecimento, ou acelerar ou desacelerar. Nas minhas pesquisas relacionando apenas os processos negativos, eu estudo muito, muito, muito qual é o papel do desbalanço de alguns marcadores de estresse oxidativo, como é o caso do superóxido, o peróxido hidrogênio, que leva à inflamação crônica, que está associada a um monte de doenças aí que a gente encontra e que são prevalentes nas pessoas idosas. Eu ainda assim fundei o Laboratório de Biogenômica do Desenvolvimento e Envelhecimento aqui na universidade, que está associado ao meu grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq, e nós estudamos aqui moduladores do envelhecimento. Tanto aqueles que vão acelerar o envelhecimento, como é o caso do estresse oxidativo, provocado pelo desbalanço do superóxido e do peróxido hidrogênio, quanto aqueles fatores desaceleradores do envelhecimento, principalmente aqueles vinculados à dieta amazônica. Por que dieta amazônica? Porque ao longo de todos esses nossos anos, nós temos uma forte parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade do Amazonas, no qual a gente desenvolve as pesquisas. E hoje aqui no Laboratório de Biogenômica também, nós estamos iniciando uma nova etapa com a criação de estudos da pele, que vai ser feito então por uma professora que veio se agregar a nós. A trajetória da doutora em Genética e Biologia Molecular não iniciou nas Ciências Biológicas. Foi quando ela mudou de graduação que descobriu a sua paixão pela área que atualmente leciona. Bom, eu sempre, toda a minha vida, fui apaixonada por ciência e por pesquisa. É claro que eu fazia outras coisas. E como a minha família era mais na área das Ciências Sociais, eu descobri um pouco mais tardiamente que o meu caminho seria as pesquisas e a Biologia. Primeiro eu fiz quatro anos de Direito, para depois então largar tudo e me dedicar a essa minha paixão. A partir daí eu já sabia o que eu ia fazer. Eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em Genética e Biologia Molecular, na URGS, depois de fazer Biologia aqui. E, depois de algum tempo, eu acabei retornando a essa casa, até onde eu faço os meus estudos, baseados principalmente em Biologia e Genética do Envelhecimento. Para Ivana, a ciência elaborada com qualidade independe de gênero. O que se faz necessário é pensar em mais inclusão de mulheres pesquisadoras. O que significa ser uma mulher na ciência? Significa ter um grande comprometimento com as pesquisas e com a sua profissão. Agora, significa também vencer cotidianamente enormes desafios. Porque nem tudo é 100% igual e é 100% equitativamente distribuído entre homens e mulheres. Então, ainda na ciência, apesar das mulheres já serem a maioria, muitas delas vão precisar lutar bastante para poder manter e ter o seu próprio espaço. Eu acredito que essa é a verdade. Qual a relevância das mulheres na ciência? As mesmas que os homens. Nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de produzir e nós somos capazes de fazer o mundo melhor. O nosso sexo, o nosso gênero, deveria de ser alguma coisa que não devia interessar na hora de se fazer ciência. Ciência se faz com dedicação e com muito amor. Então, é isso. Com muito amor e inspiração. Você já sabe que toda quinta-feira tem episódio inédito aqui no Elas da Ciência. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto